Passou Yom Kippur, o dia do perdão, o dia mais sagrado do ano, espero que você tenha aproveitado muito. E agora nós corremos para cumprir o mandamento de Sukkot. Corremos para construir a nossa Sukkot, ou participar de uma Sukkot, de uma sinagoga, uma comunidade que você tenha. E nessa sexta-feira, a partir do momento que começa a Shabbat, também começa Sukkot. Os dois primeiros dias de Yom Tov, que são regras quase iguais a Shabbat, sexta-feira à noite até sábado à noite, logo o primeiro dia de Sukkot será junto com o Shabbat, e o segundo dia, que vale mais ou menos como Shabbat, sábado à noite até domingo à noite. São oito dias ao todo de Sukkot, mas nós temos então os dois primeiros dias com leis iguais, praticamente iguais à Shabbat. O que a gente tem que saber? Primeiro, aproveitar essa semana para construir a Sukkot, para adquirir o zarbataminim, as quatro espécies, que são elas, é um etrogue, um fruto específico que a Torá chama de etzpreadar. Nós temos o lulav, que ele é de palmeira, aquela folha fechada de palmeira que está toda inteira, com a pontinha ali bonitinho, retinha. Nós temos o adaz, que é a murta, que a gente pega três frutas, três plantas, três ramos de murta. E nós temos, por último, a arava, chamado arveinahal, uma planta da água. Planta da água e do rio não dá para saber exatamente qual é, então a gente tem a tradição da planta que a gente chama de arava em Israel e que a gente aproveita também para trazer de Jordânia, Egito, de vários lugares também aqui para o exílio, seja você no Rio de Janeiro, seja você na Espanha, em qualquer lugar, tá? Então, ah, eu não sei como chamar a arava. Eu também, a maior parte das pessoas não sabe que nome ser em português ou em espanhol. Cada país vai chamar essa arava de um nome. O que importa é você chegar num local judaico e falar, quero uma arava. No caso, a gente usa uma dupla de arava. Então, vamos lá. Nós temos o lulav, que é esse ramo de folha fechadinha da palmeira. Nós temos o adaz, que fica um ramo em cima, um ramo na esquerda, um ramo na direita. E nós temos uma dupla de arava. Dois ramos de arava. Uma na direita, uma na esquerda. A gente amarra ela. Mas para que a gente não use nenhuma outra espécie, porque a Torá mandou usar quatro espécies. Essas três amarradas, encostadas com o etrog, que é essa fruta cítrica. Se eu pegar uma corda e amarrar as espécies, eu vou estar usando uma quinta espécie. Uma quinta, né? Um quinto produto, algo de uma outra natureza. Então, o que eu faço? Antes de amarrar, eu pego as folhas da palmeira, as de fora, as plantas externas. Eu tiro uma, duas, no máximo. Essa planta grandona, eu vou lá e desfio ela em pedacinhos. Em fios. Posso fazer quantos eu quiser. Dá para fazer vários. E aí eu vou lá e amarro as três espécies antes de começar a festa de Sukkot. Tá bom? Eu vou lá e amarro. Bom, durante o Shabat, eu não vou mexer nas quatro espécies, porque é considerada muktse. Não se usa. A pessoa poderia acabar carregando, levando de um lugar para o outro, fazendo uma proibição de Shabat. Então, eu vou lá. No sábado à noite, quando acabar o Shabat, eu posso também amarrar minhas três espécies. Então, vamos lá, pessoal. Como nesse ano 2023, o primeiro dia cai em Shabat, eu tenho duas opções. Ou sexta-feira à tarde, antes de começar o Shabat, eu amarro as três espécies. Boto um pouquinho na água, um plástico na água e deixo na geladeira, por exemplo, para garantir que ele vai ficar bom, não vai cair as plantas e não vou perder as minhas espécies. Ou eu espero o sábado à noite, acabou o Shabat, já é o primeiro dia de Amtov, eu amarro para domingo de manhã na sinagoga e eu usar. Tenho essas duas opções. O etrólogo vai ficar sempre separado, dentro de uma esponja, de uma caixinha, de um lugarzinho preservado. Normalmente, a gente coloca dentro de uma esponja, dentro de uma caixa. Tá certo? Então, pessoal, o que vai acontecer? Eu vou segurar o lulav com a mão direita, porque a mitzvah principal é balançar o lulav, então a gente faz com a mão direita e representa a bondade. E o etrólogo eu vou segurar com a mão esquerda. Eu vou fazer duas bênçãos no domingo de manhã, que é a primeira vez que eu estarei juntando as quatro espécies. Eu vou fazer Baru, Hataxé, Melokeino, Meleha Olam, só que com o nome de Deus. Acheri, Kideshanu, Bemitsotav Ezevano, Al-Netilat Lulav. Quando eu falar Al-Netilat Lulav, eu pego o etrólogo, que vai estar de cabeça para baixo, viram ele para o lado certo e junto. Como é o primeiro dia, eu falo também em Sheeriano. Baru, Hataxé, Elokeino, Meleha Olam, Sheeriano, Vekiemano, Vegiano, Lasmanazé. Só no primeiro dia de Amtov, que eu faço os quatro espécies, que eu farei Sheeriano. Nos outros dias todos eu só faço a primeira bênção, que é Al-Netilat Lulav. E aí eu pego e balanço para todas as direções. O costume se fara de, é você ir para cada direção dos seis lados, que é um, dois, três, vai para a sua direita, um, dois, três, para o outro lado, um, dois, três, para todas as direções. Pela lei judaica não importa a ordem. Pela lei, pelo Shulchan Arur, código de lei judaica, ele traz um costume e a Kabbalah traz outro costume. Existem diversos costumes de qual ordem eu faço para as direções. O que mais importa é você fazer para todas as direções independentes da ordem. Esse é o principal para cumprir o mandamento da nossa Torá. Você faz para frente, para trás, para cima, para baixo, três vezes para cada direção. Qual é a Kavanah e o intuito que eu tenho que fazer? De que eu estou afastando o Decreto dos Amagos e eu estou trazendo para mim somente sabedoria, Decreto dos Doce, saúde e coisas boas. Tá bom? No final eu dou uma balançada, o Lulav e o Etrog junto e guardo para o dia seguinte. Eskenazi. Eskenazi tem o costume de ele ficar parado, olhando para a direção de Jerusalém, onde estão os livros da Torá guardado no armário sagrado da Sinagoga. E de lá mesmo eu faço todos os movimentos para cada lado. Sem, para baixo, para cima, para trás, para o lado, sem sair do lugar. Esse é o costume Eskenazi. A ordem, tem a ordem que o Shulchan Arur lembra como costume e tem a ordem que o Arisa pela Kabbalah traz como costume. O principal para o Eskenazi também é fazer para ir seis direções. Esquerda, minha direita, para minha frente, para trás de mim, para cima, para... Seis direções. No final, o Eskenazi também vai balançar e vai guardar. Bom, o primeiro dia você cumpre o mandamento da Torá. Os outros dias é rabínico. Tá bom? No primeiro dia, é muito importante que o Etrog e todas as espécies estejam perfeitas, estejam limpinhas, que o Etrog não tenha cortes, não tenha parte faltando, que não tenha pontinhos pretos, principalmente na parte de cima. O que é a parte de cima? Se você segurar um Etrog, vai ser mais ou menos um limão grande, que tem a parte de cima, que a gente chama de um terço. Esse um terço de cima é a partir do momento que o Etrog, como se fosse uma laranja grande ou limão, começa a fechar até a pontinha. Esse pedaço todo, que começa a diminuir até ficar uma pontinha, ele tem que estar limpinho, sem furos, sem ponto preto, sem coisa rasgada, nada. Se tiver pontinho preto e você com cotonete tira, é porque só era uma sujeira e acontece muito. Se tiver uma casquinha de árvore sobre ela, presa, pelo mandamento também está bom. Agora, ponto preto ou alguma coisa que um bico de um animal fez tirar, é problema porque significa racerbo. Racerbo significa que é uma fruta que está faltando um pouco dela e aí você não cumpre o mandamento da Torá, principalmente no primeiro dia. No primeiro dia, la carte a lerá tem que ser teu, os quatro espécies. Se você não conseguiu comprar, até porque aqui no Brasil é carérrimo trazer de Israel aos Estados Unidos, é realmente muito caro, um absurdo os preços que existem, você pode fazer o seguinte, se você comprou, você em vez de emprestar, você dá para a pessoa um presente, contanto que ela te devolva. Fala, eu te presenteio contanto que você me devolva. Aí a pessoa faz o Kinyan, a aquisição, que agora é dela, e aí ela faz, e aí o outro faz, eu tenho um outro amigo faz, todo mundo faz e desdevolve. E ele volta a ser teu. A partir dos outros dias, todos os outros dias, você pode emprestar pela lei judaica. Se não precisa falar que agora é teu e vai devolver para mim, não há sua obrigação nos outros dias. Tá certo, pessoal? Então, é muito importante que no primeiro dia, todas as quatro espécies estejam completinhas, estejam maravilhosas, estejam tudo, tudo de bom. Se eu não tenho as quatro espécies, também não tem de quem pedir emprestado, eu vou fazer os outros mandamentos que existem. Vê Samar Taberra Guerra, se alegrar durante esses oito dias, eu vou passear com a família, eu vou falar de Torá, eu vou comer comida gostosa, principalmente dentro da Sukkah. Quais são as leis referentes a comer na Sukkah? A primeira noite de Sukkot, que vai cair junto com o Shabat, é uma mitzvah tão grande como ralar pão dentro da Sukkah, e o costume é comer com um pouco de sal e também mel, porque a gente continua comendo pão com mel até se matorar, que é o último dia das festas, após Sukkot, a gente, ela se compara igual a Pessah, igual a comer a matzah, o pão ázimo de Pessah. Por isso, a partir do meio-dia da sexta-feira de agora, eu já não como nada de pão. Eu como fruta, pode comer arroz, pode comer carne, pouco, para eu ter bastante fome e vontade de comer beteavon, com realmente vontade para fazer a mitzvah de comer o pão dentro da Sukkah. Pão, eu só posso comer dentro da Sukkah. Tudo isso tu falou do homem, tá? Tudo isso, as quatro espécies, obrigação é do homem. Comendo a Sukkah, obrigação é do homem. A mulher está isenta, mas se cumprir o mandamento, vai ganhar muita recompensa. Então, pão, tem que comer dentro. Se é uma massa, tá? De um bolo, alguma coisa que é assada, também tem que ser feito dentro da Sukkah. Agora, arroz, biscoitos, pode fazer fora, para se faradir. Esquenazia, o certo é também dentro. Beber água, comer a maior parte das frutas, tá? Também pode comer fora. Para a esquenazia, é bom comer dentro. Existem as cinco espécies. Você tem a romã, você tem a tâmara, a uva. Você tem algumas frutas, que elas representam as frutas abençoadas de Israel. Essas, azeitona, também é importante você comer dentro da Sukkah. Se eu estou comendo uma coisa fora da Sukkah, porque pode, coma normalmente, sem medo. É só arroz, é a carne, é algumas frutas, é água, é suco, é refrigerante, é um sorvete, é um chocó. Tá tudo bem. Mas se você está dentro de uma refeição na Sukkah, comendo pão, você não pode nem mastigar um alimento fora da Sukkah. Isso pouca gente sabe. Já que você iniciou uma refeição de pão dentro da Sukkah, se você iniciasse uma refeição de arroz e carne dentro da Sukkah, você pode comer fora também, parte da refeição. Mas se eu começo uma refeição de pão, ralar, lavo as mãos, faço anete, lá, te adai, e como pão dentro da Sukkah, eu não posso comer nenhuma mísera parte dessa refeição fora. Nem sequer mastigar, nem sequer provar. Nada. Tudo tem que ser dentro da Sukkah. Toda vez que um homem vai comer na Sukkah, comendo a pão, ele vai fazer uma bênção chamada sentar na Sukkah. Porque tem uma mitzvah da Torá, de sentar, morar, dormir na Sukkah. Então ele vai falar... E ele vai fazer isso olhando para o teto da Sukkah. Seja palmeiras, seja aquelas esteirinhas feitas de madeirinha de natureza, porque o teto da Sukkah é a parte principal dessa cabana, porque é ela que recebe toda a luminosidade, ela que recebe toda a presença divina. As paredes podem ser até de coisas que não são puras, até coisas impuras pela Torá. A Mishnah, Torá Oral, fala que se você pudesse pegar três elefantes e fazer três paredes, seria permitido. Porque a Sukkah tem que ter três paredes. Se quiser fazer a mais, faz, mas ela tem que ter três paredes para ser uma Sukkah. E a parede pode ser de qualquer coisa. Agora, o teto dela tem que ser de coisas da natureza. Palmeiras, esteirinhas de madeiras com planta, tem que ser da natureza, de uma forma que eu consiga ver um pouquinho do céu, pode estar até 99% coberto, mas tem que ter um espacinho ou outro para eu ver o céu, ver as estrelas, e eu estou cumprindo o mandamento da Torá. Os homens têm essa obrigação, tá? Então o homem que faz essa brarrá. A mulher, se quiser fazer as quatro espécies, juntar e balançar para as direções, mas se ela é sefarade, sefaradeá, ela não faz bênção, porque tem grande chance de ser em vão. O costume a eskenazê já tem por tradição de centenas de anos de que se a mulher quer fazer, ela faz com o brahá, tem onde se basear, logo para as mulheres a eskenazê, não tem bênção em vão. O homem somente é quem faz a bênção de sentar na Sukkah. A mulher fala amém. A gente também tem uma bênção que a gente faz nesse dia, tirando as quatro espécies, pelo fato de ter começado o Sukkot. A mulher, sefaradeá, vai fazer a bênção das velas. E no Kidush, o homem, quando fizer a bênção de tudo, da Sukkah, também vai falar a Shei Riano e vai tirar de obrigação todo mundo que está na mesa, incluindo a esposa. Por isso que a mulher sefaradeá não faz essa bênção nas velas, somente as mulheres a eskenazê, e quem segue o costume, Rabat. O principal da festa de Sukkot, é você se alegrar em cima de Hashem, é você agradecer, é a festa da confiança. A Kabbalah fala que é a festa que representa a confiança em Hashem. Tanto, pessoal, que nós saímos do Egito numa primavera, Pessah, e a gente já fazia cabanas no deserto. E a festa de Sukkot é para lembrar as cabanas que fazíamos no deserto. Pergunta que a lei judaica faz. Por que que os sábios decretaram Sukkot no inverno em Israel? Sukkot a gente faz quando começam as chuvas. Inverno. Aqui está bom que a gente está no verão, mas o que importa é Israel para a lei judaica. A pergunta é, por que que a gente saiu do Egito numa primavera, morando em cabanas que é Sukkot, mas na hora de cumprir o mandamento da Torá da festa, a gente faz no inverno? Para mostrar que você confia em Hashem. É fácil ficar numa cabana, numa rede, quando está sol e gostoso. O difícil é quando está frio, chovendo, e você fica com medo, será que vai cair minha Sukkot? Será que vai chover em cima de mim? Eu vou lá e compro o mandamento de Hashem, porque eu confio nele. Se chover, e isso te incomodar, como vai acontecer com a maioria das pessoas, se chover, você está isento e você pode ir para a cama dormir. O mandamento é você dormir todos os dias dentro da Sukkot. Eu agora, que estou morando no Rio de Janeiro, se você tem uma Sukkot e que vai ter uma exposição de segurança, vai ter algum tipo de perigo, você está isento e pode dormir na sua casa. Se o local é 100% seguro, e não tem problema também, porque às vezes você vai dormir numa Sukká, que é dormir de um parque, no meio, pode ter problema de rato, de bichos, coisas assim, peçonhentas, você está isento também. Mas se é um lugar limpo e seguro, obrigação, e na verdade é mérito de você dormir na Sukká. A lei judaica, ela é tão profunda, ela se importa tanto com Sukkot, que a lei judaica fala que você tem que comer na Sukká, dormir na Sukká, conversar na Sukká e passear na Sukká. Se esmeu numa Sukká pequena, ande por ela. Cumpra o mandamento de andar na Sukká, porque a Sukká é a única mitzvah da Torá que um homem pode estar 100% mergulhado na santidade, porque quando você entra numa Sukká, você está mergulhado nela. A mulher tem o mandamento da Torá de fazer mikve, após o ciclo menstrual. O homem não tem esse mandamento. Então a mulher, ela pode cumprir isso numa Sukká e no mikve, mergulhando em águas puras. O homem só tem uma mitzvah da Torá, que ele mergulha na santidade e mergulha no mandamento, que é a festa de Sukkot. Os pizim, os sete sábios que vêm nos visitar durante as festas, cada dia tem relação com um sábio. Existe muita santidade na Sukká. As nossas rezas são mais atendidas. Muita gente reza dentro da Sukká, porque a Sukká, ela se parece com a santidade de uma sinagoga. Então tem pessoas que saem da sinagoga para se juntar numa Sukká para rezar. É um local cheio de luz, super especial, para que a gente possa estar mais perto do que nunca de Hashem. Então aproveite para você cumprir tudo o que você puder da festa de Sukkot. lembrando que os primeiros dois dias e os últimos dois dias são considerados Yom Tov, que são praticamente iguais a Shabbat. A diferença é que em Yom Tov você pode carregar coisas permitidas e você pode cozinhar contanto que você tenha um fogo que foi pré-aceso antes do Yom Tov. Tirando isso, é praticamente tudo igual com as pequenas nuances. Aproveite para se alegrar. Lê as salmos nessa festa, junte a família. Se você come carne e toma um vinho, aproveita, porque não existe alegria. A Torá Oral fala como carne e vinho. Obviamente você beber com moderação a bebida alcoólica do judaísmo não é para se bebedar e sim é para você relaxar um pouco o corpo, abrir um pouquinho a mente naquele momento para a gente poder relaxar e é isso. Não existe, vou me bebedar, vou agora desmaiar, vou passar mal. Isso é uma profanação do nome de Hashem. É muito feio fazer isso. Então, a gente pessoal, em Sukkot, a gente vai terminar todos os detalhes do julgamento mostrando o que para Hashem? Que a gente confia nele. Que a gente também é digno de confiança de Hashem para fazermos todas as suas vontades nesse mundo. Por isso, eu desejo a você Hag Sukkot Samer. Que Hashem abençoe muito você junto com toda a sua família e vai Torá. E vai começar! Música Música Legenda Adriana Zanotto